Fim de ano é época de muitos eventos e muitas vezes a gente fica um pouco em dúvidas sobre o que vestir, o que é tendência, em que cores apostar. A mulherada chega na frente do guarda-roupas e sofre, sofre, não é? Pensando em te ajudar, a gente convidou a Superiane Niero, consultora de imagem, que é referência, pra te ajudar com dicas preciosas pra arrasar. E quem nos conduz por essa aula é a nossa Beatriz Formansky, olha só! Quando chega a época de fim do ano, Natal, Ano Novo, fica aquela indecisão, que roupa será que a gente vai usar pra escolher um look pra arrasar nas festas de fim de ano? A gente tá aqui com a Yanni Niero, que é consultora de imagem e vai nos ajudar a pensar em looks práticos e maravilhosos pra fazer história, fazer o nome nessas festas de fim de ano. Yanni, seja bem-vinda ao Ver Mais. Já tô aqui com o primeiro look pra esse Natal, a gente combinando aqui no verde. Quero te pedir pra explicar pra gente o que que tem nesse look, que as pessoas que estão em casa podem observar aí, pegar alguma dica pra compor o seu look também. Verde é uma cor que veio já muito forte, tanto pro verão, né, como esse ano ela teve muito forte, e pro verão, pro próximo temporada, ela também vai estar muito forte, o verde. E o Natal, ele pede essas cores, ele combina, digamos assim, com essas cores, ele harmoniza com verde, vermelho, dourado e o branco. Então, esse teu look aqui, a gente já montou um look pra ela com uma calça em alfaiataria, um pouco mais curtinha. Dá pra usar também com uma sapatilha. O blazer também, se ficar, porque tá chegando o verão, o Natal é uma época, assim, pouco quente, né, então... Mas ainda dá alguns dias, mas a menos, então pode colocar o blazer, se achar necessário, ficar quente, tira. E a gente fez também uma composição, colocou um colar pra dar um tchan especial. O verde é uma cor super em alta. Essa é a nossa primeira aposta de verde aí, pra quem tem em casa, quiser mesclar as cores, e a gente volta daqui a pouco com mais cores aí, mais cores que vão integrar essa cartela, pras opções que a gente tem pro Natal. E um passe de mágica, já troquei de look, já tô aqui com uma aposta de uma cor diferente. Mas antes de falar da diferença de cor, a gente fala agora sobre o lugar que a gente vai passar o Natal. E, Ani, muda a logística de como que a gente vai escolher o look e esse local que a gente passa essa celebração? Exatamente, muda, Beatriz, por quê? Dependendo do local que você vai passar o Natal, o look tem que conversar, que a gente fala com aquele local. Então, pode ser numa praia, pode ser no campo, pode ser um evento mais social, uma ceia mais social. Família. Isso, é. Num sítio, um look mais floral, uma coisa mais, sabe, adequada, uma rasteira, uma sapatilha, combina mais. Então, o local é muito importante porque a gente vai adequar o look pra ficar bonito, né? Pra ficar uma coisa harmônica. Tô aqui de vermelho. Também é uma aposta junto com o verde? Sim, o vermelho, ele tem tudo a ver com o Natal, né? A gente sabe que é a cor da cereja, a cor da roupa do Papai Noel. Mas, assim, ó, esse vestido aqui é um linho, é fresquinho, ótimo pros dias quentes agora que vai fazer no final de ano. Por exemplo, se tu vai passar o Natal num local que tem um arzinho, que é um campo, que tu pode levar o blazer. Se precisar, tu tens a opção, né? E se tu vai num local que é mais fresquinho, que é em casa, que de repente fica no ar-condicionado, uma roupa se sinta perfeita. Ficou lindo, né, Beatriz? Maravilhoso, adorei. Agora que a gente já tem aqui duas opções pra vocês verem como é que ficam em verde, em vermelho, a Yannine vai mostrar pra gente outras opções, outras composições de looks que também ficam super interessantes pro Natal. Vou mostrar pra vocês agora outras opções pro Natal. Aqui a gente tem uma calça, que é um tecido mais fluido, perfeita pra ficar em casa. Também dá pra ir se for uma janta na praia, alguma coisa mais despojada. E aqui essa regata é tipo uma linha também, ó, muito linda pro verão, pra esses dias mais quentes. Então fica um look mais soltinho, dá pra colocar uma sapatilha, uma rasteira com pedrarias, fica lindo. E aqui a gente tem a opção desse vestido, que ele é mais estampado, pra quem gosta de cores, dessa opção mais alegre, pra dar aquele toque de alegria no visual. Então ele é todo em verde, vermelho, tem uns tons de rosa. Também é um vestido mais soltinho, mais fluido também, bem lindo pro Natal. E aqui a opção em verde, um look monocromático, que fica bem elegante também. Tem o cintinho, dá pra usar com cintinho acenturado, ou ele soltinho mesmo. Colocar uma sandália dourada, até uma sandália salto bloco, ele vai muito bem pra noite de Natal. E do Natal a gente passa agora pro Ano Novo. Se no Natal a gente já tem aquela expectativa com as cores, no Ano Novo mais ainda, né? A gente gosta de escolher as cores como branco, dourado, vermelho, que representa o amor. Tantas cores que transmitem alguns sentimentos que a gente quer pro Ano Vindouro, nesse caso, 2023, né, Iane? A gente já tá aqui com o look branco, dourado. Explica um pouquinho pra gente de que forma que essas cores aqui ajudam nessa vibe pra gente acolher 2023. Exatamente. O Réveillon é uma questão mais pessoal, né, Beatriz? Tem pessoas que gostam de cores, tem pessoas que gostam de passar como tradicional branco. Então, esse ano, o rosa é uma cor que tá muito em alta. A gente vai ver o rosa a cor do amor, o vermelho da paixão, o azul. Algumas pessoas associam a saúde. Amarelo é uma cor que tem super tendência pra esse ano, pra esse verão. Então, quem gosta, a gente vê muitas pessoas passando de amarelo com prosperidade. O dourado, que traz esse amarelo, mas um pouco mais carregado, que traz essa coisa mais glamurosa, né? E a gente tem também, nesse ano, nessa estação, muito brilho. É uma tendência. É uma tendência fortíssima. Vai ficar aí, a gente fala que a moda dopamina, que é sempre depois de uma pandemia, de uma crise que as pessoas passam, o brilho e a cor, ele vem com tudo. E aqui a Beatriz tá com um vestido que é branco e todo com linhas douradas. Então, esse aqui tá perfeito também, pra usar no Réveillon. E outro, o tecido dele é um tecido que não é aquela coisa tão formal, tão social. Dá pra usar numa festa que vai, dá pra usar em casa e depois ir pra uma festa também. Ele vai, esse aqui vai em todo, passeia, digamos assim, por todos os ambientes. Esse nosso primeiro look de Ano Novo, mas a gente volta pra trazer mais opções aí, pra quem quer postar, quem sabe, em mais brilho, como a Yane disse. É uma tendência, a gente mostra aqui como que a gente pode usar e abusar dessa tendência pra entrada de 2023. Eu vou mostrar pra vocês, então, mais três opções pro Réveillon. Aqui a gente tem um vestido rosa, que é como eu já falei anteriormente, é uma cor super tendência pra quem não quer usar o branco ou não quer brilho. É um vestido, um modelo bem adequado pra usar na praia, bem fresquinho, despojado. E é uma cor super tendência. Temos também o amarelo, que é a cor também muito forte, tendência pro próximo verão e perfeita pra usar na virada. Tem muita gente que gosta de amarelo, que eu sei. Então aqui também a gente tem um modelo que é um comprimento perfeito pra usar, fresquinho, tecido leve, vai ser super indicado pro Réveillon. E aqui a gente tem o chemise, nessa cor que é um lilás, um lavanda, e também tem muito significado pro ano de 2023, porque é o ano do 7. É a soma de 2023, soma 7. Então tem muitos astrólogos, pessoas que fazem previsões, falando que o lavanda, o lilás, também é uma cor super adequada pra passar a virada e pra usar no ano de 2023. A gente falou do brilho e ele chegou. Tô aqui com um look especial que a Yany montou também pra gente. Com essa tendência, trazendo esse branco com prata. Conta um pouquinho se isso realmente vai estar presente durante todo o ano de 2023, Yany. É, uma grande aposta é o prata, Beatriz. Por quê? Porque 2023 a gente vai ter a regência da lua, né? E tem até uma música, né? A lua prateada. Então o prata vai ser, assim, super tendência. Eu acho que muitas pessoas vão apostar no prata pra virada, tá? O que que muda, Beatriz? Se é uma festa mais social, posso usar uma roupa diferenciada na parte de baixo, né? Uma pantalona, uma coisa que vai trazer mais essa questão mais refinada. Se é uma festa mais esportiva ou na praia, ou um reveillon entre amigos, alguma coisa assim, a bermuda ficou perfeita, né? Aí também a gente vai adequando o sapato. Pode ser uma rasteira com pedras, pode ser uma rasteira nude, pode ser até uma sapatilha. Pode ser até uma amarradinha que tá usando muito agora, fica bonito. E aqui a gente colocou também um acessório, ó. Porque como já tem bastante informação aqui, franja, cor, bastante brilho, né, Bea? A gente colocou só o acessório aqui, optamos por não colocar nada aqui pra não carregar. Tem muita informação no look, tu não exagera no acessório. Aí se tu tem um look mais limpo, como tu tava com aquele outro vestido, que ele era mais limpo, que não tinha muito... Aí coloca um acessório mais carregado, que vai trazer esse glamour, digamos assim, pro look, né? E ficou lindo. Poderia até colocar um bracelete, se quiser, se não tem problema nenhum. Agora aqui, muito perto da blusa, muita informação vai carregar. Ano novo e virada de ano, a gente já tem aqui as dicas de vários looks pra você apostar. Juntar aí o que tem em casa, quem sabe fazer umas compras, aproveitar aí o Natal e usar o que ganhou de presente também, né, Yanni? Muita gente ganha roupa, já coloca, já aposta ali no look bem lindo e maravilhoso. A Yanni ajudou a gente em todo esse processo, ajudando, também dando dicas de como compor os melhores looks. Mas agora eu quero saber da dica que tá no estúdio. Quero saber, dica, conta pra gente qual que é a tua aposta de cores aí, tanto pro Natal quanto pro Ano Novo. Um beijo! Beijo, Bia, arrasou! Quem te viu, quem te vê, né? Ela lá todo dia na Lida, nossa repórter. E hoje, linda, maravilhosa com os looks. E a Nineiro, muito obrigada também, você é maravilhosa, fantástica. E a minha aposta pro Natal, eu ainda não pensei. Eu acho que eu vou com base nas dicas. Mas pro Réveillon, eu acho que eu vou de verde. Trouxe sorte.